Fala galera Galera, acabei de botar uma paca pra ir embora aqui Tô aqui na barriga aqui O que eu mato aqui, ó Fala galera, acabei de perder tudo aqui, cara Perdi o meu vídeo aqui que eu tinha feito, moço, o dia todinho, cara Perdi o meu material todo Meu cartão de memória deu defeito Oi Bom dia Agora por volta da noite nós já matamos já um tatu Eu matei um tatu e botei uma paca pra ir embora Aí rapaziada, já vai dar três horas Fala galera Rapaziada Fazendo aqui mais um vídeo aqui pra vocês Olha aí, ó Já vim caçar com essa antena aqui, cara Botei uma paca pra ir embora Olha ali, ó Vem duas Já é mais dez horas Já é mais de dez horas Da noite Olha a barriga aí, ó E matei um tatu, galera Essa dia batei um tatu Oito horas da noite Era duas paca, cara Duas Vinha uma daqui Ela passou por detrás Deu assim, mas só aqui Eu não clarei nela não Porque eu sabia que eu não ia ver ela Porque essa antena aqui Ela não é muito boa, não Aí eu clarei na paca com a distância de uns Dez metros por aí Com essa antena Mas só que eu tentava caçar a paca Mas não conseguia, não Vem Caçava a mira, mas não achava, não Essa antena é muito espalhada Depois eu vou falar o motivo Porque a minha lanterna do foco verde não veio Mas eu conseguia bater um tatu Galera, estamos aqui já finalizando aqui a caçada Hoje aqui na barriga da paca Um tatu Fri, tô... Fri, tô... Fri, tô... Fri, jenna carrapal tá bem viscau aí galera vamos já pra casa do salão até minha aqui hoje a minha não veio ainda tá? 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 E deu aí, não está tudo não, mas está aí, e a pá que nós botamos para cá de fora, amanhã eu estou botando aí para vocês aí, e estou explicando direitinho como foi esse sistema, beleza? Então, vamos lá. E aí, vem aqui de lascar com tudo. E aí, vem aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vem aqui, vem aqui. Ó, ela quebra aqui, você puxa para cá. Ó, ela quebra aqui, vou botar aqui no cartuchinho. Ó, ela quebra aqui. Vou botar aqui. Puxa aqui, viu? Ó. Entendeu? Não está fofado. Tchau. 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 Tchau.